Neste mundo tudo é tão real Power Players O Corrimão da Vitória Nada mal, mas... Que alto! Aterrissagem perfeita Eu vou ganhar dos dois Muito rápido Atacar! Eu vou ganhar! O Galileu nunca passou de mim Esqueceu que eu posso planar Desclassificado, ganhei! Versão Brasileira Back Studios Sair, brincar, se aventurar É hora de Power Players Power Players